Se você me encontrar por aí Embriagado vagando na rua E ver um pranto rolando em meu rosto Não tem a pena, a culpa não é sua Se você me encontrar por aí Embriagado vagando na rua E ver um pranto rolando em meu rosto Não tem a pena, a culpa não é sua O culpado de tudo sou eu Que novamente me apaixonei Se por você ando chorando assim Não precisa ter pena de mim É na bebida que eu vou te esquecer O culpado de tudo sou eu Que novamente me apaixonei Se por você ando chorando assim Não precisa ter pena de mim É na bebida que eu vou te esquecer Sei que você não pode ser minha Nem sei porque meu coração te ama Enquanto você é feliz com o outro Sigo bebendo, vivendo o meu drama Sei que você não pode ser minha Nem sei porque meu coração te ama Enquanto você é feliz com o outro Sigo bebendo, vivendo o meu drama O culpado de tudo sou eu Que novamente me apaixonei Se por você ando chorando assim Não precisa ter pena de mim É na bebida que eu vou te esquecer O culpado de tudo sou eu Que novamente me apaixonei Se por você ando chorando assim Não precisa ter pena de mim É na bebida que eu vou te esquecer É na bebida que eu vou te esquecer Cadê você e aonde foi que você se escondeu Pois eu preciso saber onde é que você está Pra que ficar assim amor se escondendo de mim Fazendo tipo comigo só para me provocar Você sabe que eu te amo como nunca me e ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você solidão não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, 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 chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, 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 chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Você sabe que eu te amo como nunca me e ninguém Gostar de alguém tanto assim só mesmo Deus para explicar Quando estou com você solidão não fica por perto Ela só fica comigo quando você não está Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência a solidão me apavora Coração chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Chora, chora, chora de saudade de você Chora, chora, chora de saudade de você Queria te encontrar pra poder te abraçar E matar esta saudade que me faz enlouquecer Agora que eu já tenho um novo amor Você vem me pedir para voltar Nem pense nisso, entre nós tudo acabou Não ofereça o que você não tem pra dar Quando você me pediu pra dar um tempo Notei na hora algo estranho em seu olhar Em silêncio abriu a porta e foi embora Agora vem dizendo que quebrou a cara Em silêncio abriu a porta e foi embora Agora vem dizendo que quebrou a cara Você sabia que eu estava lhe amando Nunca neguei que só gostava de você Agora que eu já tenho outra em seu lugar Você me pede pra eu não te esquecer Você sabia que eu estava lhe amando Nunca neguei que só gostava de você Agora que eu já tenho outra em seu lugar Você me pede pra eu não te esquecer Quando você me pediu pra dar um tempo Notei na hora algo estranho em seu olhar Em silêncio abriu a porta e foi embora Agora vem dizendo que quebrou a cara Agora vem dizendo que quebrou a cara Você sabia que eu estava lhe amando Você sabia que eu estava lhe amando Nunca neguei que só gostava de você Agora que eu já tenho outra em seu lugar Você me pede pra eu não te esquecer Eu me pede pra eu não te esquecer Eu me pede pra eu não te esquecer Meu ex-amor Meu ex-amor sempre que me ver bebendo Arruma um jeito de me chamar atenção Diz que sou mais um perdido na praça Que gosta de cachaça, de farra e carrão Eu bebo cachaça porque gosto dela E não vou dar trela pro meu ex-amor Bebo mesmo, gosto mesmo de cair na farra Meu ex-amor pega no pé Isso não me abala E abriu concorrência para a curtição Estou livre igual um passarinho Vivendo fora do ninho Novas emoções Essa prisão torturante ficou nu Passado só cachaça o ano inteiro Nas quatro estações Estou livre igual um passarinho Vivendo fora do ninho Novas emoções Essa prisão torturante ficou nu Passado só cachaça o ano inteiro Nas quatro estações Meu ex-amor se me vê chegando da farra Quer saber onde eu fui com quem andei Enfim, se preocupa comigo Quer controlar os meus passos Acho que meu ex-amor ainda gosta de mim Eu bebo cachaça porque gosto dela E não vou dar trela pro meu ex-amor Bebo mesmo, gosto mesmo de cair na farra Meu ex-amor pega no pé Isso não me abala E abriu concorrência para a curtição Estou livre igual um passarinho Vivendo fora do ninho Novas emoções Essa prisão torturante ficou nu Passado só cachaça o ano inteiro Nas quatro estações Estou livre igual um passarinho Vivendo fora do ninho Novas emoções Essa prisão torturante ficou nu Passado só cachaça o ano inteiro Nas quatro estações Passado só cachaça o ano inteiro Caçam, por favor me traga mais uma cerveja Hoje vou tomar todas, pode ter certeza Ela me deu motivos pra beber assim Caçam, só mesmo quem ama assim como eu Sabe o quanto fere a dor de uma paixão Quando nota que tudo chegou ao fim Entre um gole e outro, eu finjo que sem ela está tudo bem Mas no fundo eu sei que sem esse alguém Tudo é sofrimento, solidão e dor Essa linda mulher, por quem tanto choro, me embriago assim Me jurou no passado, amor, paixão sem fim Hoje mora em Paris, nem se lembra quem sou Entre um gole e outro, eu finjo que sem ela está tudo bem Mas no fundo eu sei que sem esse alguém Tudo é sofrimento, solidão e dor Essa linda mulher, por quem tanto choro, me embriago assim Me jurou no passado, amor, paixão sem fim Hoje mora em Paris, nem se lembra quem sou Entre um gole e outro, eu finjo que sem ela está tudo bem Mas no fundo eu sei que sem esse alguém Tudo é sofrimento, solidão e dor Essa linda mulher, por quem tanto choro, me embriago assim Me jurou no passado, amor, paixão sem fim Hoje mora em Paris, nem se lembra quem sou Entre um gole e outro, eu finjo que sem ela está tudo bem Entre um gole e outro, eu finjo que sem ela está tudo bem Mas no fundo eu sei que sem esse alguém Tudo é sofrimento, solidão e dor Essa linda mulher, por quem tanto choro, me embriago assim Me jurou no passado, amor, paixão sem fim Hoje mora em Paris, nem se lembra quem sou Carção Toda vez que finda um caso de amor Saudade vem pra machucar, causando dor Essa mulher não me quis mais, pobre de mim Minha felicidade não pode ir além Não fui pra ela o que pensou, mas tudo bem Tudo na vida tem princípio, meio e fim Sei que é difícil, mas eu tenho que aceitar O que fazer se ela não quer mais me amar O nosso caso já não tem mais solução Cada um segue seu rumo, sua estrada Já que eu não posso caminhar mais ao seu lado Adeus amor, vou seguir outra direção Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o mundo Vou seguir meu rumo Pra distante dela Ela foi meu amor Me quis for há algum tempo Fui todinho seu Enquanto doou a nossa paixão Eu digo que valeu Sei que é difícil, mas eu tenho que aceitar O que fazer se ela não quer mais me amar O nosso caso já não tem mais solução Cada um segue seu rumo, sua estrada Já que eu não posso caminhar Já que eu não posso caminhar mais ao seu lado Adeus amor, vou seguir outra direção Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o mundo Minha casa é o mundo Vou seguir meu rumo Pra distante dela Ela foi meu amor Me quis for há algum tempo Fui todinho seu Enquanto doou a nossa paixão Eu digo que valeu Caso encerrado, tudo terminado Entre eu e ela Minha casa é o mundo Vou seguir meu rumo Pra distante dela Ela foi meu amor Me quis for há algum tempo Fui todinho seu Enquanto doou a nossa paixão Eu digo que valeu Eu digo que valeu Eu digo que valeu Eu digo que valeu Todo final de semana Todo final de semana É assim sem ter você Você Solidão doendo em mim Me fazendo enlouquecer De segunda a quinta-feira Você só fica comigo Eu digo que valeu Eu digo que valeu Sexta-feira Sexta-feira, sábado e domingo Você me põe Você me põe de castigo Eu já não aguento mais Eu já não aguento mais Ver você com outro homem Assumindo meu lugar Todo final de semana Todo final de semana Se você fica só comigo Como prova de amor Juro Juro serei para sempre O seu anjo protetor Deixa este cara E fica só comigo Ele não tem nada Pra te oferecer Ao meu lado Você sempre vai ser Mais feliz Ele fala que te ama Mas nunca te quis Tá na cara Que ele nunca gostou De você Que ele nunca gostou Deixa este cara E fica só comigo Ele não tem nada Pra te oferecer Ao meu lado Você sempre vai ser Mais feliz Ele fala que te ama Mas nunca te quis Tá na cara Que ele nunca gostou De você Deixa este cara E fica só comigo Ele não tem nada Pra te oferecer Ao meu lado Você sempre vai ser Você sempre vai ser Mais feliz Ele fala que te ama Mas nunca te quis Tá na cara Que ele nunca gostou De você Deixa este cara E fica só Comigo Ele não tem nada Pra te oferecer Ao meu lado Ao meu lado Você sempre vai ser Mais feliz Ele fala que te ama Mas nunca te quis Tá na cara Que ele nunca gostou De você Reis Que ele nunca gostou De você Que ele nunca gostou De você A ver Te entreguei meu carinho, você me quis por algum tempo Mas depois me deixou sozinho No momento que eu mais precisava de amor, você me negou Agora vem querendo papo comigo, dizendo que não se esqueceu de mim Este jogo acabou, não te quero mais, tudo chegou ao fim Por que que veio me procurar? Quem te aconselhou tentar me convencer? Contra seu veneno já fui vacinado Se eu morrer de amor não vai ser por você Será que já se arrependeu? Quer voltar pra viver pela décima vez? Se for parabéns você é insistente Só que não me iluda, esqueça que eu te amei Agora vem querendo papo comigo, dizendo que não se esqueceu de mim Este jogo acabou, não te quero mais, tudo chegou ao fim Por que que veio me procurar? Quem te aconselhou tentar me convencer? Contra seu veneno já fui vacinado Se eu morrer de amor não vai ser por você Será que já se arrependeu? Quer voltar pra mim pela décima vez? Se for parabéns você é insistente Só que não me iluda, esqueça que eu te amei Se for parabéns você é insistente Se for parabéns você é insistente Estou saindo do trabalho agora Por favor me espere lá fora Preciso tanto falar com você Daqui a pouco chego em sua rua Estou morrendo de saudade sua Vontade louca meu bem de te ver Naquele dia que briguei contigo Estava fora de mim foi ciúme E segurança de quem tanto ama Estou aqui mas o meu pensamento Está ligado em você todo o tempo Não diga amor que apagou a chama Dê outra chance a quem tanto te ama Nessa estação minha flor é você Amor é primavera As borboletas vem pro meu jardim Beijão as flores com delicadeza Também queria te beijar assim Naquele dia que briguei contigo Estava fora de mim foi ciúme Estava fora de mim foi ciúme Insegurança de quem tanto ama Estava fora de mim foi ciúme As borboletas vêm pro meu jardim Beijão as flores com delicadeza Também queria te beijar assim Eu tenho que ir embora Não posso ficar aqui Por dentro o coração chora Mas não posso desistir Eu tenho que ir embora Não posso ficar aqui Por dentro o coração chora Mas não posso desistir Gosto de viver aqui Mas gosto também de lá Lá uma paixão me espera Pra ela quero voltar Gosto de viver aqui Mas gosto também de lá Que meu coração venera Ansiosa me espera Louca pra me ver chegar Já comprei minha passagem E vou partir amanhã Para rever meu amor Faço a loucura que for Nasce para ser seu fã Eu tenho que ir embora Não posso ficar aqui Por dentro o coração chora Mas não posso desistir Mas não posso desistir Gosto de viver aqui Mas gosto também de lá Lá uma paixão me espera Lá uma paixão me espera Lá uma paixão me espera Louca pra me ver chegar Aqui eu me sinto bem Mas tenho que viajar Quem meu coração venera Que meu coração venera Ansiosa me espera Louca pra me ver chegar Já comprei minha passagem E vou partir amanhã Para rever meu amor Faço a loucura que for Nasce para ser seu fã E vou partir amanhã E vou partir amanhã Para rever meu amor E vez em quando é bom sair um pouco da cidade Ir pro interior em busca de tranquilidade A vida aqui na cidade é agitada demais A vida passa depressa pra quem vem e pra quem vai Às vezes me sinto sozinho no meio da multidão Perdido em meus pensamentos, perdido em meus pensamentos Lembrando do meu sertão Quem é sertanejo que mora na cidade? Quando fala do sertão, quando fala do sertão Sempre lembra com saudade Eu sou sertanejo, cidadão, filho da terra Sempre que tem um tempinho, vou rever meu pé de serra Já comprei minha passagem, amanhã mesmo eu vou partir Estou voltando ao meu lugar Tô ansioso pra chegar No vilarejo onde eu nasci Música Quem é sertanejo que mora na cidade? Quando fala do sertão, sempre lembra com saudade Eu sou sertanejo, eu sou sertanejo, cidadão, filho da terra Sempre que tem um tempinho, sempre que tem um tempinho Vou rever meu pé de serra Sempre que tem um tempinho, vou rever meu pé de serra Eu já falei pra você Que te amo pra valer Meu sonho é te conquistar Você pode achar loucura Que essa minha postura Não vai te impressionar Você se faz de difícil Mas quando me encontra na rua Não para de me olhar assim Com aquele olhar penetrante Jeitinho de quem não quer nada No fundo sabe que gosta de mim Por que você não se entrega pra mim? Por que você não se entrega pra mim? Não abre logo esse seu coração Porque você não se entrega pra mim Porque você não se entrega pra mim Não abre logo esse seu coração Eu já falei pra você Que te amo pra valer Meu sonho é te conquistar Você pode achar loucura Que essa minha postura Não vai te impressionar Você se faz de difícil Mas quando me encontra na rua Não para de me olhar assim Com aquele olhar penetrante Com aquele olhar penetrante Jeitinho de quem não quer nada No fundo sabe que gosta de mim Por que você não se entrega pra mim? Por que você não se entrega pra mim? Não abre logo esse seu coração Porque você não se entrega pra mim Porque você não se entrega pra mim Não abre logo esse seu coração Vão pra mim Vão pra mim Vão pra mim Gosta da sacanagem 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma